A atriz Sylvia Pfeiffer, iniciou a carreira como modelo em 1979, alcançando sucesso na profissão, ao longo dos anos de 1980. Morou e trabalhou em Milão e Paris, onde desfilou para algumas das mais famosas grifes do mundo. Tentou seguir carreira em Direito e Comunicação Social, mas acabou enveredando para as artes cênicas. Olá meus amigos, se você está assistindo este vídeo e ainda não se inscreveu no meu canal, gostaria de convidá-los, a se juntar a nossa comunidade, ao se inscrever, você receberá notificações sempre que eu postar um novo vídeo, além disso, sua inscrição nos ajudará a crescer e a produzir ainda mais conteúdo de qualidade, então se inscreva agora mesmo, obrigado, então bora pra história. Silvia Pfeiffer, é gaúcha, de ascendência portuguesa e alemã, é a filha mais velha do engenheiro Antônio Carlos Alves Pfeiffer, e da dona de casa, Lúcia Marina Escobar Pfeiffer. Silvana Pfeiffer, tem três irmãos, Bruno, Cláudia e Luciana. No ano de 1979, aos 21 anos, Silvia Pfeiffer, iniciou sua trajetória como modelo profissional, em 1981 viajou à Europa a trabalho pela primeira vez. Nos anos seguintes, ela viveu e trabalhou em Milão e Paris, onde desfilou para várias marcas renomadas, incluindo Giorgio Armani, Christian Dior, Chanel, entre outras. Silvia Pfeiffer, tentou conciliar sua carreira de modelo com seus estudos na faculdade de Direito, mas acabou desistindo após dois anos, para se dedicar à comunicação social. Ela recebeu preparação de Bia Lessa, para um longa-metragem, embora o projeto acabasse não se concretizando. Além disso, participou de cursos com Sérgio Brito. No ano de 1988, Silvia Pfeiffer, foi aprovada nos testes para o filme A Grande Arte, dirigido por Walter Salles. Infelizmente, as filmagens atrasaram e Silvia acabou perdendo o papel para a atriz Amanda Paz. Aos 32 anos, em 1990, Silvia Pfeiffer, estreou como atriz na minissérie Boca do Lixo, interpretando a personagem Cláudia. Em seguida, participou da novela Meu Bem, Meu Mal, como Isadora Venturini. Além disso, atuou em outras novelas como Perigosas Peruas, Tropicaliente, Malhação, O Rei do Gado, Torre de Babel, Celebridade e outras. Em 2009, Silvia Pfeiffer, foi contratada pela Record TV, para interpretar Vera Ávila na novela Bela Feia. Além de suas participações em novelas, a atriz também atuou em alguns filmes, incluindo Não Quero Falar Sobre Isso Agora, Xuxa Popstar e A Cartomante. Em 2012, ela assinou o contrato com a TV Globo, interpretando Marta, em Malhação e Intensa como A Vida. Em 2014, Silvia viveu a personagem Úrsula, a vilã de Alto Astral. Em 2014, Silvia Pfeiffer, participou da peça teatral Callas, dirigida por Marília Pera, ao lado de Cássio Reis. No mesmo ano, fez uma pequena participação na novela Totalmente Demais, interpretando a si mesma, e também atuou no filme Até Que a Sorte Nos Separe 3, A Falência Final. Em 2016, Silvia Pfeiffer, foi contratada pela TVI, a emissora de maior audiência de Portugal, onde em 2017 interpretou a doutora Mônica Fonseca, na novela Ouro Verde, vencedora do M, de melhor novela estrangeira. Entre 2007 e 2008, ela participou do elenco da peça Marido Ideal, dirigida por Vitor Garcia Peralta, ao lado de Edwin Luizzi, Erson Capri, Jaqueline Lawrence, Vanessa Gerbelli, Larissa Brachir, Olivia Bington, e Lafayette Galvão. Em 2018, Silvia Pfeiffer, atuou no filme Além do Que Nossos Olhos Registram, dirigido por Fernando Filbert, ao lado de Raquel Peneir, Karen Coelho, Priscila Fantin, e Olivia Torres. Em 2019, ela voltou à televisão na novela Topíssima, da Record TV, interpretando a personagem Marinha. Já em 2022, Silvia participou da novela Reis, interpretando a personagem Anoiner, Rainha dos Filisteus. Silvia Pfeiffer, foi casada com o empresário Nelson Chama Filho, de 1982 a 2020, hoje divorciada, com quem teve dois filhos, Emanuela Pfeiffer Chama, nascido em 1985, e Nicolas Pfeiffer Chama, nascido em 1993. A atriz é adepta do budismo tibetano, desde 1992. Atualmente no ano de 2023, Silvia Pfeiffer, tem 65 anos, mas com um corpão que desperta muita inveja. Deixa nos comentários sua opinião. E essa foi a emocionante história da atriz Silvia Pfeiffer. Se você gostou do conteúdo, e quer continuar acompanhando as novidades sobre a história dos artistas, não esqueça de se inscrever em nosso canal, e ativar o sininho para receber todas as notificações, além disso, deixe a sua opinião nos comentários, e compartilhe esse vídeo com os seus amigos, até a próxima.